A Polícia Rodoviária Federal acredita ter feito uma apreensão milionária, agora há pouco, no posto da polícia, na entrada da cidade de Teoflotone. Uma carreta baú carregada com cerca de 222 quilos de pasta base de cocaína foi interceptada pelos federais. O Fantoni Pesso e o Vitor Cui acompanharam essa mega apreensão e prisão do condutor. A carga foi avaliada em 10 milhões de reais. Esta é a carga de cocaína encontrada no baú do caminhão, embalada em formato de queijo parmesão para despistar a abordagem. O material viajava em caixas de papelão pela Rio Bahia, sentido ao nordeste do país. De acordo com a PRF, a carga tem um peso estimado de 222 quilos e um valor calculado em torno de quase 10 milhões de reais. As 201 embalagens foram empilhadas na porta da delegacia da PRF, na cidade de Teoflotone. De acordo com este inspeitor, o motorista ficou nervoso ao ser parado na Blitz para verificação do tempo de viagem. Nós estávamos fazendo fiscalização de rotina, principalmente voltadas para a lei do descanso, já que nosso trecho tem tido muitos acidentes, principalmente envolvendo caminhões mesmo e tal. Logo ao abordar, o condutor se mostrou muito inquieto, muito nervoso, o que já despertou uma atenção maior da equipe. Conversando com ele, ele viu que estaria errado já, aí foi e admitiu que existia anfetaminas na cabine, os famosos ribites que muitos caminhoneiros tomam. Adentramos a cabine, fizemos a apreensão de tal ilícito e continuamos a conversa com ele. Após a inspeção na cabine, os policiais decidiram fiscalizar o compartimento de carga. A pasta base foi encontrada em malas e caixas. Ao verificar a situação do baú do caminhão, vimos que uma das portas encontrava-se lacrada, com o lacre da empresa, e a outra não. O que já é algo muito incomum, visto que empresas ou lacram todas as portas ou não utilizam-se de lacre. O motorista do caminhão admitiu ter sido contratado para transportar a droga até a vitória da conquista, mas não revelou detalhes da negociação do frete. Ele disse que passava por situação financeira complicada e que receberia cerca de 20 mil reais para fazer esse transporte de São Paulo para a Bahia. A PRF quer saber quem vendeu e quem iria receber a mercadoria para identificar a origem e o destino do entorpecente. Observa que tem algumas identificações ali, AP, o que significa? A gente não tem a confirmação do que seria, mas esse AP pode ser da organização que fez a venda ou de onde, para quem seria entregue essa droga. Então a gente ainda vai buscar outras formas de verificar qual é a situação desse AP, o que ele significaria. A gente ainda vai buscar outras formas de verificar qual é a situação desse AP, o que ele significaria.